E aí galera, beleza? Tô vindo aqui pra fazer um upgrade nas coisas daqui e dizer que tudo bem por enquanto a gente vai aprendendo dia após dia que as coisas realmente elas funcionam com o tempo a gente é muito ansioso no começo mas depois você vai entendendo que se precisa de muito network conhecer muita gente, as pessoas que dão a gente conselhos a gente aprendeu que aqui você precisa investir as vezes se você puder pra ter retorno, por exemplo sua pra caralho se você tem um scooter no caso eu tive olha só aí durou pouco a scooter mas eu tive por um mês três semanas eu não falei pra ninguém nada porque eu não queria dar preocupação pra galera e queria ver se funcionava pra mim não funcionou porque tinha que gostar de pilotar moto eu não gosto muito eu tive ótimas experiências com motos escuta então e aqui 50 cilindrados você não precisa de carteira então você só comprar porra lá registrar o seu nome botar a plaquinha que é super rápido você vai no departamento de trânsito paga a transferência paga o emplacamento seguro obrigatório dá uns duzentos e pouco por seis meses você escolhe o prazo e sai andando então eu traduzi minha carteira de motorista então as coisas cilindradas eu só preciso ter mesmo a vontade de dirigir porque não precisa de carteira nenhuma 50 pra cima naturalmente você precisa ter carteira de moto então usei fiz teste com o Uber entregar comida com Uber Eats mas não veio o emprego que eu queria que era um delivery que era com preço fixo por hora e mais um upper com as entregas então eu fiquei meio assim porque tava passando o tempo fiquei preocupado e só eu tinha oportunidade a linha não tinha então foi o que eu fiz a gente pensou bem eu não queria muito que eu tava aquela pessoa que ia dar certo mas vendi vendi a escuta que é muito simples você compra e vende muito fácil as pessoas se interessam e desinteressam pelas coisas muito fácil e aqui a rotatividade é muito grande com as coisas então vendi vendi a bichinha é uma ótima procedência de uma família eu comprei só com seiscentos e poucos quilômetros rodados em 2012 geralmente a bicha você compra aqui com a mesma idade tem dez mil rodados então pra mim foi um ótimo negócio as pessoas foram magníficas me ajudaram pra caramba porque acabaram que me ajudaram a fazer eu não sabia porra nenhuma de fazer essa merda me ajudaram a preencher formulário aonde ir e tudo mais acabou que não deu certo eu vendi a escuta pro Eduardo que é um brasileiro gente finíssimo que vai morar com a gente por sinal depois eu apresentar pra ele é um casal Eduardo e Fabi eles moram no Rio Grande do Sul então a gente vendi pra ele porque a menina morava no interior de lá tinha uma moto então ela quer arriscar fazer isso ela gosta de dirigir moto e eu passei pra frente só que aqui é assim se você tem medo de transporte as portas se abrem caso não você tem que se virar com os transportes públicos que acontecem mas que eles limitam um pouco o tempo claro você vai esperar pra chegar um trem esperar pra chegar um ônibus demora é um pouco caro então se você tiver como investir é a melhor solução como a escuta ela não podia levar duas pessoas ela só pra uma pessoa eu vendi porque adquiri a opção aí eu fiquei pensando caramba e agora tem muito trabalho aqui que você aplica de casal é o family clean por exemplo você acaba aplicando ele e você vai limpar as casas com você e sua namorada você e sua amiga então é muito comum só que você quanto tem um transporte é mais rápido é mais fácil você chamar o empregador pra te levar porque ele sabe que você tem transporte pra qualquer canto você pode ir rápido isso é um bônus aqui aí eu pensei preciso de um meio de transporte preciso de um carro foi aí que foi aí que tchau olha quem tá aqui a minha máquina nova é o meu carrinho dali a gente comprou um carro é que esse carrinho é de 2003 pode ver bem novinho bem cuidado é um Mitsubishi Lancer que não chegou no Brasil a ser modelo chegou só o atual que é o Lancer mas ele é tipo é um cara que a gente conheceu pai de família mas ele gostava de turnar deixar esporte o carro então ele já veio vocês podem ver com essas rodas acho que é 17, 18 novas literalmente novas e são as quatro que estão novas os aros são novos o pneu é novo e o carro a pintura ele gostava de cuidar então ele lavava passava cera vocês podem ver que ele tá todo brilhantosinho os carros realmente não ficam assim tão brilhantes e o melhor é bem cuidado por fora e por dentro o que é que é engraçado é que o carro aqui ele geralmente tem muitos quilômetros rodados é muito comum isso então você vai ver carro com 100 mil rodados ou é novo compra aqui é carro bom 200 mil a 300 mil atenção mas é essa faixa que a turma compra principalmente a turma estudante não tem dinheiro para gastar então esse carrinho aqui ele tem 272 mil quilômetros rodados ele pode ir ter dado a volta no mundo e eu não sei porque para você deve estar olhando aí cara já comprou o carro mais rodado do que rapariga de Iberamar mas não aqui a diferença do Brasil primeiro não tem buraco não tem buraco nada que tem buraco tudo é plano mas vai ter é uma tampa de esgoto você vai passar por cima da tampa de esgoto esse é o mais relevo que vai ter de atrapalhar o seu carro o primeiro ponto é esse o segundo é barato você comprando um carro Mitsubishi a dica é essa compre um carro Mitsubishi Toyota ou Honda carro japonês que eles não quebram de fato se você tem o cuidado preventivo do carro o carro não quer de novo não esse carro aqui eu entrei no carro o cara fechou eu liguei ar condicionado baixei o som no mínimo o carro não faz um barulho o carro não bate um amortecedor o carro está perfeito e aqui tem uma coisa que é bom também a pessoa que quer vender o carro ela tem que ir atrás de um mecânico credenciado que é o safety car que é o nome de documento o mecânico vai ter uma série de listas até banco rasgado entra como item de segurança então se tiver com vidro trincado banco rasgado pneu careca motor vazando óleo água problemas amortecedor ar condicionado tudo se tiver com problema aqui as coisas funcionam tem uns brasileiros aqui e acolá que conseguem gambelar mas 95% faz acontecer o mecânico vai lá faz a vistoria você paga uns 120 dólares você paga e o cara vai fazer o que? ele vai certificar se o carro pode ou não ser vendido se não puder troque o pneu trocou o pneu pronto recebeu o certificado você pode vender então basicamente é isso então o carro vem com o safety car você olha documento olha o carro que nem amigo meu que é mecânico que falou Tiago se o carro não bateu se o motor está quietinho está quietíssimo o motor pisa se o motor não fizer barulho diferente leve que o carro está bom porque carro aqui não é caro o carro desse aqui custa dois contos dois mil dólares cara é nada do que você vai ganhar de retorno trabalhando então o pessoal fala se você tiver para investir invista porque isso vai abrir muitas portas então a gente corajosamente ontem a gente veio ali eu achei uns caras vendendo eu fui lá na casa do cara peguei um trem fui ali a gente olhou rodou no carro adorou o carro adoramos o carro o carro é muito legal olha aqui ele é muito bom a pintura dele não está queimada é muito comum queimar a pintura tem uns detalhes de ressecamento de borracha em cima da porta mas é porque é normal que o sol que é muito escroto mas o carro os detalhes gerais ele está novíssimo muito bem cuidado vou mostrar as fotos por dentro e as fotos gerais espero que vocês tenham gostado um pouquinho da atualização dessas últimas semanas e na semana que vem vai ter mais novidades a gente vai estar se mudando e vai estar mostrando para vocês um apartamento novo e se tudo der certo as coisas vão começar a caminhar bom beijo família beijo família da Lia beijo minha família no caso né tudo uma coisa só gente bonita gente feia você que é feio beijo para você também fala baixo beijo gente feia beijo gente bonita tchau gente beijo 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 Obrigado.